Eu tô jogando praga Se tratando de amor, a que se faz, a que se paga Vai preparando pra ela dar O que eu viver, você vai viver O que eu sofrer, você vai sofrer Vai ver quanto custa armar alguém que não vale nada Traição, a hora tem volta Ela vem e não bate na porta Vou aqui, ó, senhor, esperando sua vez chegar Vem cá e levou Sem regra, vem na mesma moeda dobrado o valor Vem cá e levou O vizinho não quer o seu mal Só sei que no final vai ser o que quer chorar O que eu viver, você vai viver O que eu sofrer, você vai sofrer Vai ver quanto custa armar alguém que não vale nada Traição, a hora tem volta Ela vem e não bate na porta Vou aqui, ó, senhor, esperando sua vez chegar E o que é 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 o Mesma moeda dobrada o valor Quem caiu e for Só sei que no final vai sorrir quem chorou Respeito! Respeito!